Hoje eu vou falar de uma história fantástica, um shoujo de qualidade que vai te cativar. Mesmo você não gostando de shoujo, você vai curtir essa história. Se liga que eu vou falar dele agora. Fala galera, Ivandro Fuzari, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar de um shoujo da mais alta qualidade. Eu fiquei impressionado com essa história. Eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Então prepara o suco, prepara a pipoca, abra a cabeça e vamos lá. Mas enquanto vai se preparando, já deixa o like aí pra ajudar. E a história que eu vou falar se chama Shedring of Wales. É uma história que foi pedida por uma inscrita, pela Yuria. Então Yuria, estou fazendo esse vídeo pra você. Agora vai ficar famosinha. É uma história muito boa. Eu já estava com esse vídeo pronto. Acabei tendo que apagar porque eu decidi refazer porque eu coloquei o nome errado. Eu coloquei Shedring of Sia, do Igarashi. Não é. Tem Shedring of Sia e Shedring of the Wales. Ai que burro, dá zero pra ele. Tem Shedring of Sia e Shedring of Wales. E eu fiz todas sobre Shedring of Wales, mas eu falava Shedring of Sia. E não dava pra editar, então tive que apagar todo o vídeo e refazer ele. Mas aqui estou. Uma obra muito legal, muito interessante. Que eu vou passar pra vocês e vai surpreender com certeza. Então Shedring of Wales ou As Crianças da Baleia é um mangá que possui 10 volumes, está em andamento e que em 2018 vai entrar para o catálogo de animes da Netflix com uma animação top, o primor, excelente em imagens e qualidade. Você sabe que a Netflix faz um trabalho excelente com os animes e em 2018 já está programado um anime pra entrar em seu catálogo com 12 episódios. E Shedring of Wales, eu vou chamar simplesmente As Crianças da Baleia, é um shoujo. Cara, a autora ela fez uma mágica nessa história excelente, ela tem uma qualidade de arte excelente, muito bom. Eu espero que esse mangá venha, eu vou colocar algumas imagens pra vocês verem o quanto essa autora é muito boa desenhando. Os cenários são todos feitos à mão, é de excelente qualidade. E conta a história de uma ilha que flutua no mar infinito de areia. Uma ilha chamada simplesmente de Baleia. Então temos esse futuro onde existe apenas um mar de areia, não existe mais nada. Tudo que cai nessa areia é engolido por ela, nada flutua, apenas esse barco da Baleia, a qual existem pessoas morando nessa ilha. Nosso protagonista é Shakuro, ele é um arquivista, tem 14 anos e vive nessa ilha utópica, que simplesmente flutua nesse mar infinito de areia. E nessa ilha, 9 entre 10 habitantes foram abençoados ou talvez amaldiçoados com um poder chamado Samya. São poderes especiais, mas que ao mesmo tempo os condenam a uma morte precoce. Então, 9 entre 10 pessoas da ilha tem esses poderes, porém eles morrem muitos jovens. Com seus 20 e tantos anos, as pessoas morrem por causa desses poderes. E temos uma lenda antiga, que toda a civilização passada foi dizimada e se transformou em grãos de areia, formando o grande mar de areia. Ainda existem relíquias da civilização passada flutuando, mas ninguém sabe de onde vem e para onde vão essas relíquias. Um dia a Baleia está navegando por esse mar de areia e acabam encontrando uma outra ilha. Quando vão explorar, Shakuro que vai junto na expedição, pois ele é o arquivista, ele registra tudo o que acontece na cidade, ele vai junto e acaba encontrando uma garota ferida nessa ilha. E essa garota vai mudar a sua vida e de toda a baleia para sempre. Essa história tem muitos mistérios que são desenvolvidos a cada virar de página, a cada episódio do anime. Então tem vários mistérios novos que vão aparecendo. O pessoal da ilha mesmo, esses poderes que fazem eles morrer novos, o que move a baleia, o que é a baleia, por que ela flutua nesse mar, como seguir a baleia, são um dos mistérios que vão já te cativar no início e no começo. A garota misteriosa chamada Lycus, chama pelo povo por um nome chamado Falaina, mas ninguém sabe o que é Falaina, apenas os anciões, um outro mistério que vai custar muito caro para eles. E com a garota chamada Lycus na ilha, eles são atacados misteriosamente por um barco voador, a qual dizem que eles serão dizimados, pois são pecadores e merecem morrer. O pessoal da baleia sem entender nada, tenta revidar, tenta se proteger, mas não consegue, começam a matar um a um. E essas pessoas que estão atacando eles, dizem que eles são os pecadores, que eles foram banidos, por isso vivem na ilha da baleia, navegando sem rumo há mais de 100 anos. Eles cometeram um pecado no passado, ninguém sabe exato qual que é este pecado, você só vai descobrir lendo a história. Então esses mistérios da história são muito legais, nas primeiras páginas você já vai ser brindado com vários mistérios, porém a autora desenvolve muito legal, ela não te deixa um mistério para contar depois de 50 episódios, não. Ela te apresenta um mistério com poucos episódios, com poucas páginas, você já está descobrindo aquele mistério, porém ela já acrescenta um novo, então ela te instiga, ela cria de forma magistral essa história. Os mistérios que ela coloca vão te prender com certeza, vai fazer você devorar a leitura em um dia só, ou assistir o anime todo de uma vez. Você vai notar uma familiaridade com as animações do Estúdio Glebe, se você assistir o anime ou mesmo o mangá, você vai notar uma familiaridade com as animações do Estúdio Glebe. Isso é um ponto positivíssimo, porque as obras do Estúdio Glebe são sensacionais, você vai notar um pouquinho de Naudicaã, do Vale do Vento, então são bem parecidos o mundo criado, esse mundo apocalíptico onde um mar de areia existe, tudo que cai nesse mar afunda, ninguém sabe para onde vai essas coisas, o que tem abaixo da areia, como essa ilha flutua, então é muito legal o jeito que a autora te entrega essa história, o jeito que ela desenvolve os mistérios, te prende a atenção. A arte dela eu já falei, mas eu achei um primor na arte dela, achei muito legal. Fiquei amarradão. Tomara que venha esse mangá aqui para o Brasil. Eu acredito que venha, porque vai sair na Netflix, era o Netflix, é certeza que pegam para lançar aqui as obras. Então está com 10 volumes e ainda em andamento, espero que venha Shedring of Illies ou simplesmente as crianças da baleia, cheia de mistérios e com uma trama surpreendente que vai te deixar de boca aberta. Então um show já aí, 10 barra 10, com certeza, para você ter na sua prateleira se vier, ou para você assistir o anime. Dê um confere nessa obra. Então Yura, tá aí, eu refiz o vídeo, já estava pronto, por exemplo, estava chamado de Shedring of Sea, que era do Igarashi, o mesmo criador de Illies, eu fiquei falando o nome todo da hora errado. Eu falei, não, agora eu vou falar as crianças da baleia para mim não falar errado. Então eu fiz aí para Yura, que agora também está mais famosa. Pede um autógrafo para ele. E se você quer ver vídeos também da sua obra preferida, atual ou antiga, tanto faz, deixa nos comentários, eu vou anotando, vou fazendo para vocês. Espero que vocês gostem aí dessas coisas que eu faço para vocês, porque é a única forma de a gente poder conversar, eu vou falar um pouquinho o que eu acho da obra que você me indicou. E com certeza, A Criança da Baleia é uma obra que para mim vale muito a pena. Eu queria muito esse shoujo aqui no Brasil, quero ter na minha prateleira, principalmente pelas capas que são sensacionais. Adoro capas, sou viciado nas capas do mangás. Então se você já leu a obra, já assistiu o anime, deixa nos comentários também, quero saber o que você achou dessa obra magnífica. Se você ainda não leu, vá dar um confere e volte aqui para me falar o que achou. Até mais, obrigado por assistir e fui! Tchau, tchau!